Fala galerinha, tudo bem com vocês? Juninho Parra na Área para mais um vídeo. E hoje eu estou descansando. Hoje é o meu dia de folga. Que dia lindo, criançada. Onde será que está o Jubites? Que dia gostoso. Hoje eu vou ficar sossegado, mas antes eu quero saber se você já é inscrito em nosso canal. Não? Ainda não? Então corre lá, vai lá, se inscreva, aperta aquele sininho. Vai lá naquele sininho, lá que você vai receber todos os dias novos vídeos engraçados como esse. Ok? Deixa seu like e vamos nos divertir. Ai, ai, ai. O que dia é gostoso? O que acho que eu estou ficando? Opa! Opa! Ah, o que dia é gostoso. Humm. Ai, a minha, a minha girafinha. Como é que usa assim? Assim que usa a girafinha? É assim? É assim que usa? Hein? Ah, acho que é assim que usa Hein? Ai, que dia maravilhoso Ai, ai Uhum Ô, cavalinha, tudo bem? Ih, hoje é o dia de folga O dia de folga Ai, o Gilbite não tá aqui hoje Pra encher a minha paciência Eu vou ficar tranquilo hoje Eu acho que daqui a pouco eu vou dormir Eu vou dormir lá na minha rede Vou lá, é verdade Eu acho que eu vou dormir Vou dormir um pouquinho Girafinha, fica aí Ai, ai É Vamos lá Ô, jubites Eu vim aqui descansar na rede Deixa eu dormir, menino Volta pro seu quarto Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih O que que é? Ah O que que você tem na boca, menino? Ah O que que você tem na boca? Ah, aqui Ah, o fantasma Ah 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 Nossa Eu quero dormir Quero descansar Aí você fica pregando peça em mim Fica aqui Desculpa, juninho Desculpa Vai dormir Vai, vai dormir Ah Vou dormir Ah Solta o boné Ih Ah, obrigado Ah, obrigado Ah, ai Vai Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Ah Põe aqui esse bonézinho Ah, não vem Ó, juninho O que que é, Jubice? Tá tocando o telefone Você não vai atender não? Ah, meu Deus do céu Deixa eu atender esse telefone Ah, ah Aperta aqui, Jubice Aí Alô O que é? Hoje é meu dia de folga Hoje eu não posso fazer nada Hoje eu quero descansar Ah, fala que eu to aqui Quem é? Ah É, é pra você Fala, cunha Alô? Onde é? Eu quero descansar Hoje também é meu dia de descanso Tchau Ah, telefone Não toque mais Por favor Telefone Ah Ah Nena lenha Eu agora Vou colocar uma música Vou acordar o Juninho É, que é isso? Que som é esse? Não, Jubites! Eu quero descansar hoje! Desliga-se só, menino! Não, desculpa! Desculpa que estou aqui! E aí, para com isso aí, rapaz! Tá bom, tá bom! Olha só que mosquito bonito, voando! Olha que mosquito! Ah, mosquitinho! Olha! Oh, mosquitinho! Vamos fazer um trato? Vamos acordar o Juninho? Vamos acordar ele? Oh, Juninho! Tá bom! Fica em silêncio! Tchau! 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 O que é isso aqui? Mosquito! Mosquito! O que é isso? Acordou e o mosquito! Joga fora, mosquito! Jubites! Vamos ver como é que ficou! Cadê esse mosquito? Vamos ver ele! Vamos ver! Vamos ver, criançada! Olha lá! Ué! O mosquito virou um cocô! O mosquito, o mosquito virou um cocô! Tchau!